Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade à nossa série do Aprenda Inglês Britânico, agora na aula número 7. Se você está chegando agora, está vendo essa série pela primeira vez, eu vou deixar aqui em cima um card com a sequência de todas as aulas, desde a aula número 1 para você poder assistir. Essas aulas, elas não são determinantes para que você assista essa aula de agora, tá? Talvez, se eu puder sugerir, a aula número 6 seria interessante você ver essa aula antes da aula número 7, mas não significa que você dependa dessa aula, da aula 6, para assistir a aula 7, tá bom? Mas, de qualquer forma, o card já apareceu aí, vai estar na descrição do vídeo, e você pode clicar lá e assistir a playlist todinha, beleza? Como eu falei, essa é a aula número 7. E a gente vai falar justamente sobre um assunto que vocês pediram. Foi um assunto que eu falei na aula número 6, e que muita gente falou, ah, eu quero mais, eu quero mais, me mostra mais, vamos falar mais sobre isso. E, como eu tinha prometido na aula 6, eu trouxe mais uma aula para a gente falar sobre pronúncia. Mas, espera aí, não vou repetir assunto, não. Não vou falar sobre a mesma coisa da aula número 6. Eu vou falar sobre algo um pouco diferente. Ainda é pronúncia, mas algo um pouco diferente. Mas, antes disso, vamos falar sobre umas coisas aqui, bem rapidinho. Primeira coisa, eu perguntei isso na aula número 6, eu vou perguntar de novo. Por que que nós, falantes de português, geralmente não entendemos quando nativos falam naturalmente? Por que a gente não entende eles quando eles falam do ritmo normal deles? Você sabe por quê? Deixa aqui no comentário o que você acha. Se você assistiu a aula 6, você sabe a minha opinião. Eu quero saber a sua. Por que você acha que a gente não entende os nativos quando eles falam naturalmente? Deixa aqui no comentário. Pausa o vídeo, coloca ali no comentário para eu saber que você viu essa pergunta e que você quer responder para mim. Bom, na minha opinião, existem dois motivos. O primeiro deles é a pronúncia. A gente não entende a pronúncia que eles têm. Beleza. O segundo motivo é o que a gente chama de connected speech, ou o discurso conectado, que é a forma que nós juntamos uma palavra na outra, que faz a frase fluir melhor, faz com que a gente fale mais rápido. E desde que a nossa pronúncia esteja correta, tudo flui muito bem em termos de comunicação. Mas espera aí. Eu falei no comecinho lá do vídeo que a gente vai falar sobre pronúncia. E é isso mesmo. Connected speech é um assunto que eu vou trazer mais para frente. A gente vai falar sobre connected speech ainda. Então, se você chegou até esse ponto do vídeo e você está interessado, quer saber sobre connected speech também, deixa no comentário. Eu quero saber o que é connected speech, ou quero falar mais de connected speech. Tite, fala para mim, Tite, por favor, eu quero saber que eu vou trazer um vídeo especial falando apenas sobre connected speech. Beleza? Mas hoje, como eu prometi, nós vamos falar de pronúncia. Falamos no vídeo 6. Falamos sobre pronúncia de vogais no vídeo 6. Então, falamos de todos os sons, os possíveis sons de vogais do inglês, inglês britânico. Mas hoje, nós vamos falar sobre alguns outros sons que são muito comuns e que, acredite no que eu vou te dizer, fazem toda a diferença na sua pronúncia. E são os pontos principais de diferença entre inglês britânico e inglês americano. Eu recebi um comentário, um vídeo, perguntando assim, Tite, qual é a diferença entre inglês americano e inglês britânico? Eu vou te explicar rapidamente a pronúncia. Ah, mas eu tenho uma palavra aqui que se fala de um jeito, se fala de outro. Sim, isso é cultura. São palavras diferentes. O que vai definir se você usa mais britânico ou americano é a tua pronúncia. Você pode falar uma palavra diferente aqui e ali, o que, com certeza, é um assunto para um próximo vídeo aí. Não necessariamente o próximo, mas para um vídeo futuro. Diferenças de vocabulário entre inglês americano e britânico. Podemos trazer. Se você quer isso, já sabe o caminho. Deixa no comentário. Mas, os sons que eu vou falar hoje para você são os sons exclusivos do inglês britânico. E são os que fazem a diferença da pronúncia americana. Olha só. Mas, primeiro, eu quero falar sobre duas coisas com você. Primeiro, é a articulação das palavras. Que é, basicamente, como você pronuncia isso de forma mecânica. mecânica, só como a sua boca abre, sua língua mexe, onde que você apoia a língua, etc, etc. Eu não vou ficar falando sobre isso, não. Deixa isso para um fonoaudiólogo ficar falando. Aqui, em nosso caso, é só ensinar mesmo a falar. O como falar, a gente deixa para um profissional da área falar. Então, a articulação das palavras é isso. E temos o sotaque. O sotaque, ele é voltado, ligado e conectado à cultura de um local. Seja ele regional, dentro do mesmo país, seja ele internacional. Ou seja, de países que falam o mesmo idioma. Como no nosso caso aqui, português do Brasil, português de Portugal. Português da África, português lá do Timor-Leste. Certo? Então, é isso. Mas, como eu disse, vamos falar de pronúncia. E pronúncia está mais ligada à articulação das palavras. Consequentemente, o que eu vou fazer aqui hoje é ensinar você a pronunciar as palavras corretamente. Temos um acordo? Então, já pegou o seu lápis, seu caderno, para anotar as coisas que eu vou falar? Hoje é o vídeo mais importante para você. Você que quer aprender sobre pronúncia. Você que me pediu no comentário para aprender sobre pronúncia. Esse vídeo é extremamente importante para você. Então, se você não pegou, pausa o vídeo. Pega lá, um caderno, um lápis ou uma borracha. E anota tudo o que eu vou falar a partir de agora. Vamos lá? Pois muito bem. Sons comuns na pronúncia britânica. Nós falamos no vídeo 6 sobre sons vocálicos. Ou seja, sons de vogais. Hoje nós vamos falar sobre outros sons. Não necessariamente sons de consoante. O primeiro deles, coincidentemente, é um som de consoante. Que é o som do R. Vai ter um pouquinho de polêmica nisso aqui. Mas eu explico até o final do vídeo. Não vou deixar essa polêmica passar. Tá bom? É o som do R. Que a gente tem no português como R ou R. Dependendo da tua região ou dependendo da palavra. A própria palavra, palavra. Tem esse R mais R. Rulado. Ao passo que o meu nome rode R. Esse som mais fricativo. Som mais gutural. No inglês britânico, eu tenho pelo menos duas formas de pronunciar o R. E vai depender muito do que vem antes, do que vem depois. Se vem alguma coisa depois. Ou se tem alguma coisa antes. Olha só. Lembrando que essas duas barrinhas aqui, eu represento o som. O tipo de som que eu tenho. Então, nesse caso, eu não tenho som nenhum. Ou seja, o R está lá, mas eu não pronuncio. E um dos principais pontos de diferença entre a pronúncia britânica e a pronúncia americana. Por quê? Olha essas palavras que eu trouxe no exemplo. Water. Você vê que eu não falo water. É water. Learn. 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 E car. Perceba que não é a forma que a gente está acostumado a ouvir em série, ouvir em filme, que são, na sua maioria, mais americanos. Hoje tem muito mais atores britânicos dominando a Hollywood. Mas, de qualquer forma, essa é a pronúncia, uma das pronúncias do R. Aí você pensa e fala assim. Ah, então não tem essa de falar R na pronúncia britânica? Depende. Por isso que eu falei depende do que vem antes, depende do que vem depois. Se vem algo depois, se vem algo antes. Porque, olha só, eu posso falar race. Race tem esse R do americano. Não significa que não exista esse som R no inglês britânico. Existe. Existe em algumas situações. Ou bedroom. Red. Lembrando, né, que a gente falou no vídeo 6. Palavra que termina com consoante explosiva. Você não adiciona nada depois. É só a consoante mesmo. Mas, race. Bedroom. Red. Né? Essa é exatamente do mesmo jeito que você pronuncia isso no inglês americano. Então, se você está assistindo aqui, você está ainda em dúvida de pronúncia britânico-americana, pega esses detalhezinhos. Pratica em casa. É um detalhe que faz toda a diferença. Tá? A próxima letra, o próximo som, é esse aqui. O T. Que, enfim, muita gente faz piada com isso. Muita gente brinca com relação a isso. Mas essa é a pronúncia deles. Esse é o jeito deles falarem. E tem três formas de a gente pronunciar o T. Tá? São três. Olha só. Pode parecer que as duas primeiras são iguais, mas elas não são. Tá? Existe um detalhezinho sutil, mas ele existe. E, com prática, a gente consegue chegar lá. Que é o primeiro, esse T com ponto. Significa, ele é um pouquinho mais acentuado do que o T sem ponto. E, nesse caso, ele é basicamente para as palavras que tem um duplo T, que tem um double T. Que é letter, cotton, bottle. E tem inúmeras outras, tá? Inúmeras outras. Mas essas aqui são só três exemplos. Letter, cotton, bottle. Já a segunda é o T sem ponto. Que a gente teve um exemplo aqui mais cedo com water, story, after. Perceba que ele é um pouco mais suave do que letter, cotton, bottle. Se eu falo letter, water, É muito sutil, mas tem diferença. Tá? O que a gente precisa fazer para aprender essa diferença? Praticar bastante, ouvindo e falando, tá? E, por último, você já deve deduzir, você já está acompanhando isso há um tempo, que não tem som. Então, esse é um ponto de bastante polêmica, tá? Também. Bastante polêmica. Por quê? Existem lugares que você vai ouvir esse T muito bem pronunciado. Outros não. Mas o que eu estou trazendo para você é inglês do dia a dia. Tá? Inglês do dia a dia. É como se fala normalmente. Não vou encher você de, Ah, porque o britânico fala assim. Não. No dia a dia se fala mais ou menos desse jeito. Vai depender. E como a gente falou no começo do vídeo. Vai depender de sotaque. Sotaque é cultura. Cultura é restrita a um grupo de pessoas. Eu não posso dizer para você que todos na Grã-Bretanha falam desse jeito. Não. Isso seria um quase standard British English, que é o inglês britânico padrão, que se fala de uma certa forma em Londres. Mas se você sai para Londres e vai para Newcastle, ou Manchester, ou Liverpool, ou mais para cima lá, Edinburgh, Glasgow, na Escócia, Cardiff, que é em Wales, né, no país de Gales, cada um desses lugares eles falam diferente. Especialmente no que eles chamam de Midlands, que são as cidades que ficam no centro da ilha. Estou falando de Liverpool, estou falando de Manchester, York. Eles têm um jeito muito próprio de falar. Liverpool, eles têm um sotaque próprio com nome. Eventualmente eu posso trazer exemplos aqui para vocês. Tá bom? Então, isso que eu vou falar para vocês agora é o normal do dia a dia na rua. Você está conversando com uma pessoa e ela vai falar isso aqui para você, ela não vai falar bot, porque bot é a sua bunda. e vai falar bot. E é isso mesmo, bot. O T está lá cumprindo só obrigações com a imagem e mais nada. Ele só ganha o cachê para aparecer, ele não ganha o cachê para participar. Só isso. Mesma coisa, bot, ué. Você vai escutar a gente falando assim, It was boring yesterday. When I arrived home, I was so wet. Então, estava chovendo horrores ontem. Quando eu cheguei em casa, estava completamente molhado. E é assim. Tá? Eu sinto muito, se algumas pessoas pensam, que eu estou falando bobagem. Eu sinto muito pela sua alma. De verdade. Porque também vi comentários aqui no canal de pessoas dizendo, ah, eu quero muito aprender porque eu me mudei para Londres e não é tão fácil quanto eu imaginei. Tem que se preparar, gente. Isso que eu trago para vocês é para vocês entenderem a realidade, chegarem lá fora e não passarem por aperto. Tá bom? Vamos para frente. A partir de agora, eu vou falar sobre um som apenas. mas é um som que ele está envolvido em tudo. Praticamente. Na língua. E é um ponto de polêmica com o que a gente acabou de falar. Especialmente a palavra water. Por quê? É esse símbolo aqui. O som é esse... O símbolo do som, né? É esse daqui. E ele é chamado de schwa. Você fala que jaba é schwa. Eu já tinha feito um outro vídeo ou uma live aqui no canal que eu falei sobre ele. O schwa, ele é aquele som de uh, que a gente escuta em algumas palavras. Porém, tem o seguinte. Ele é um som curto. O schwa, sozinho, ele é curto. ele é uh. Tanto que é water. Porque a sílaba tônica, vamos dizer assim, é no war. Water. E não water. Water teria um outro símbolo ali. Certo? Então, schwa, além de ser esse som de uh, ele é curto. quase nunca ele é tônico. Olha só. Deixa eu te mostrar uns exemplos aqui. Ainda tem um detalhe. Ele pode substituir outros sons. Inclusive, os sons que nós falamos no vídeo passado. Como nos exemplos que eu trouxe para você. Olha só. Balloon. Problem. Problem. Family. Perceba uma coisa. Eu não disse Balloon. Problem. Ou Problem. Ou Family. Por que não? Porque o schwa está justamente nessa sílaba mais fraca. Como Balloon. Você vê que eu falo Balloon. Balloon. É assim que eles falam. And Problem. Blum. Eu quase não pronuncio. Ele é tão curtinho que eu quase não pronuncio. Problem. Ou Family. 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 Tem até música. Não me lembro agora. Se você souber de que música que eu estou falando, deixa aqui no comentário. que se fala family. E perceba ouça a pessoa cantando que se fala family e não family. Family é português. Família. Nesse caso family. family. Mas tem mais. Button. Esse aqui não é um oi, isso é um schwa. Button. Sport. Sport. Analysis. Ele está aqui. e aqui e aqui. Então, gente. De verdade, eu estou sendo bem sincero com vocês. É um som que você precisa colocar na tua vida. Você precisa inserir ele na tua pronúncia. Inserir ele na tua rotina de fala. Porque você vai ouvir esse som. E com muito mais frequência. Porque eu trouxe mais alguns exemplos para você. Olha isso. Vitamin. Ó. Vite Men. Again. Petition. Celebrate. President. Experiment. Experiment. Occur. Lembra que eu falei que se fosse mais longo ele tinha um outro som? Olha aqui, ó. É isso aqui. É esse símbolo aqui para mais longo. Condition. Ó. Con de chen. Campus. Support. Tá? Então, olha só. Isso que eu trouxe aqui para vocês são só alguns exemplos. Existem inúmeros outros. mas, agora é com você. Então, bora praticar. Eu falei isso antes. A gente só consegue a perfeição. Bom, perfeição não existe, mas a gente busca a perfeição. E a gente só consegue chegar lá nesse nível de pronúncia se a gente praticar. mas o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Assim, se você buscar aí no YouTube, você vai encontrar vários dos meus colegas criadores de conteúdo falando assim, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer isso e compre o meu método disso e aquilo, eu não estou te vendendo nada. Absolutamente nada. eu tenho produto para vender, tá? Eu tenho. Inclusive, quem quer aprender inglês, quem quer inclusive, quem quer tirar dúvidas ou resolver um problema relacionado ao aprendizado de inglês, eu tenho uma ferramenta aqui, que é o Personal English, que você vai ter uma aula de uma hora one-on-one comigo para que eu possa te ajudar a resolver os seus problemas. Simples assim. O link está na descrição, dá uma olhadinha nas condições, tá? A gente tem pacotes de aulas fechados, de aula individual, quatro aulas, oito aulas ou um pacote personalizado, que é justamente assim, ah, eu acho oito aulas pouco. Será que eu poderia fazer um mês, dois meses, três meses? Ah, eu quero três vezes na semana, eu quero todo dia, quero, ao invés de oito aulas uma vez por semana, eu quero dezesseis aulas duas vezes na semana, dá para fazer? A gente faz. Então, dá uma olhada lá, veja as condições, se for preciso, manda um e-mail para a gente, o e-mail está lá também, só mandar uma mensagem, a gente conversa, e a gente cria um negócio personalizado para você, para a tua necessidade. Então, você tem um problema, eu tenho a solução para o teu problema, vem para cá para o Personal English que a gente resolve, tá bom? Clica lá e a gente se vê do outro lado. Mas aqui, agora, qual a dica que eu posso te dar? Primeira coisa, ouça muito, muito. Para eu aprender pronúncia, pode parecer ridículo isso que eu estou dizendo, mas para aprender pronúncia, eu não posso pronunciar de primeira. Parece meio ridículo isso, eu sei, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é ouvir, é ouvir. Então, ouve música, podcast, audiobook, vídeos no YouTube ou de outras plataformas, ouve muito. Se for música, eu recomendo, inclusive, que você leia junto para você ver o que está rolando com a letra, tá? A segunda coisa, repita, aí sim, nós vamos pronunciar, repita aquilo que você ouviu e tente reproduzir exatamente o que a pessoa lá fez. Ah, eu estou vendo um podcast lá sobre, sei lá, não sei, sobre geologia, vai. Então, a pessoa está falando um negócio lá super interessante sobre geologia, aí ela falou, eu pausei e repeti o que ela falou. Legal? Excelente. Ah, eu estou ouvindo um audiobook sobre, sei lá, o assassinato no trem lá do Oriente Express, né, que virou filme recentemente. Beleza. Pega o livro junto. Pega o livro junto. Geralmente, esses audiobooks têm ali o link para o livro e tal. Pega o livro junto, leia junto, pausa e repete junto. Depois repete sem nada. Repita, repita e repita. terminou de repetir, vamos para o passo 3, que é repetir os passos 1 e 2. Repetir os passos 1 e 2 e repetir os passos 1 e 2. Não sei se você notou, provavelmente sim, que você é uma pessoa extremamente inteligente, isso aqui não tem fim. Isso aqui é basicamente um papel onde eu escrevi vire dos dois lados. Então, ouça muito, repita aquilo que ouviu e reproduza e repita tudo de novo. Então, ouça muito, repita, repita tudo. Ouça muito, repita, repita tudo e assim por diante. Mas olha só, isso tudo que eu estou te propondo ele é um processo. Ele é um processo. Eu sei que por muitas vezes a repetição ela se torna amassante. Ah, mas por que que eu preciso repetir isso daqui se eu já sei? Porque às vezes a repetição do fundamento faz com que a coisa mais avançada fique melhor. Só dizendo. Mas, porque isso tudo também é um processo e a repetição é parte importante, se não primordial, desse processo. Tá? Então, vamos colocar isso na nossa rotina. Eu preciso de tempo para repetir. Só isso. e não perca. Não perca porque eu vou trazer mais coisas sobre pronúncia no próximo vídeo. A aula 8 eu já estou planejando ela, ela está sensacional. Se eu fosse você, eu já me inscrevia no canal se não fosse inscrito, compartilhava para os amigos para eles não perderem a aula 8. Enquanto a aula 8 não chega, eles assistem essas primeiras 7 aulas também para ficar por dentro de tudo que eu falei porque essa aula 8 está sensacional. Então, você que chegou até aqui, muito obrigado pelo seu vídeo e eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau. Tchau, tchau.